Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje, a gente vai fazer maquiagens com recebidos, porque eu fiz uma enquete lá nos meus stories, mostrei alguns recebidos e perguntei se vocês queriam que eu testasse em vídeo, e vocês responderam que sim, ainda bem, porque se vocês respondessem que não, eu ia fazer esse vídeo do mesmo jeito. Então, o babado é o seguinte, eu tenho um monte de maquiagem nova, vamos testar, inclusive, uma marca que eu nunca testei antes. E aí a gente vai tentar fazer uma maquiagem coesa. Tá, mas eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que não combinam muito juntas, então pode ser que no final do dia a gente fique com uma maquiagem feia, mas nada que um silipuxiço não resolva, não é verdade? Enfim, se você quer ver essa montanha russa de emoções, é só continuar assistindo ela, obviamente. Mas eu vou te pedir pra se inscrever no canal se for novo por aqui, torne-se um viada! Já se inscreva no... não, na verdade é deixa o like nesse vídeo, pra ajudar a mãe a pagar a conta de luz dessa casa, porque assim, não sei se vocês repararam, tem um monte de luz agora no nosso cenário e minha conta de luz aumentou 50 vezes. Então assim, ah, mentira, eu só tô... só tô querendo um like mesmo. A primeira coisa que eu quero ver aqui é que eu recebi novas coisas da Bruna Malheiros. Na verdade, eu acho que ela meio que relançou, né, alguns produtos que ela já tinha, no caso. Ah, e um desses é aqui, esse marmelade. E aí eu vou usar esse marmelade, tipo, como um primer de som, de pele, sei lá, pra dar um glow na pele. Eu tenho dois aqui, inclusive a embalagem tá muito linda, olha, dá pra ver? E tem uma texturinha, percebem? Consegue distinguir que na tampa tem um negócio diferenciado? Gostei, achei bem bonito, acabamento bem rica. É um iluminador em gel, aplique sobre a área desejada e espalhe bem. Daí não sei qual que eu vou usar, acho que eu vou usar esse aqui, que é o Chantilly ou Marshmallow. Não faço a mínima ideia, porque não só é escrito na embalagem, tá só escrito na caixa. Agora, qual caixa, qual caixa, eu não faço a mínima ideia. Eu vou usar o mais escuro. Daí eu quero ver se ele tem alguma coisa parecida com o BT Glow Shon, da Bruna Tavares. Mas, ele é tipo um hidratante, talvez eu tenha colocado muito. Ou ele seca, meu pai. Talvez só um pouco já funcione, hein, gente? Talvez você não precise de tudo isso, não. Eu acho que eu até vou tirar, porque realmente, talvez eu tenha exagerado. No primer a gente já começa cagando. Meu Deus, isso tem muito brilho. Bom, aqui definitivamente está a vibe que eu estava pensando. Aqui eu dei uma leve exagerada. Vamos saber que ele é pigmentado. Gente, eu jogo pra vocês, eu peguei um pingo e ele rendeu. Não sei se ele é parecido com o BT Glow Shon, acho que o BT Glow Shon, ele é mais sutil. Bem mais sutil, na verdade. Ele tem o Tom Honey, da Bruna Tavares, que é assim, babadeiro. Daí eu queria ver se... Ele é mais um hidratante cremoso. É, um hidratante, ó. Esse aqui é mais um iluminador cremoso. Talvez ele fique lindo no corpo. Mas eu queria fazer essa base, porque... Pra dar um acabamento diferenciado na base, depois? Não sei. Deixa a pele mais glow. Mas eu acho que eu dei uma exagerada. Não, aqui tá legal. Aqui eu gostei. Aqui... A gente tem outros produtos da Bruna Malheiros pra retestar aqui, porque eu lembro que eu já testei essa linha da Bruna Malheiros. Não sei se é só a embalagem que tá nova ou a fórmula que tá diferenciada. Realmente eu não pesquisei. Só tô botando um monte de coisa na minha cara mesmo. Tá, eu tenho um primer, outro primer, que é esse aqui da Tracta. É o Primer Facial Oil Free HD. Daí, se pá, a gente consegue dar uma matificada nessa cara. Ele é assim, ó. Bem bonita a embalagem, né? Ai, Ana, você vai colocar iluminador e depois matificar? Primeiramente, pra minha defesa, eu não sabia que ia ficar tão brilhoso. Mas eu gosto de matificar, tipo assim, fazer uma pele glow, mas matificar o centro da pele. Sei lá. Mas ó, já dá pra perceber a diferença, né? Aqui é sem nada e aqui é matificado. Ele é bem... Não é cebozinho a palavra certa, mas ele é bem siliconado. Matificou bastante, gostei. Até que eu gostei do, da, sabe? Da preparação de pele. Dá pra perceber que o centro, assim, tá meio matificado e meio glow aqui do lado. Eu vou deixar esses primers assentarem tudo e aí eu volto pra gente aplicar a base. Bom, agora que estamos shiny, 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 eu vou colocar, vou usar essa base que é a base líquida ultramatte photo effect da Eudora Sue. Eu acho que o meu tom é a cor 25, não faço a mínima ideia. Eu também não vi nenhum tipo de resenha dessa base. Geralmente quando a gente testa a base, eu não uso nenhum tipo de primer, mas assim, não é uma resenha específica sobre essa base. Ah, então vou me sentir na liberdade... Meu Deus, o trovão. Vou me sentir na liberdade de colocar primer, mas porque aqui a gente só tá testando casualmente, tá? Mas se vocês quiserem, eu trago uma resenha específica dela. Aí vamos ver como essa base fica milhões ou se vai ficar centavos. Eu acho que eu acertei o meu tom, hein? Cor 25. Cor 25. Realmente. Gostei. Base aplicada, como dá pra perceber, ela tem uma cobertura bem leve, na verdade. Eu não sei qual tipo de cobertura que ela fala que é. Sou base líquida ultramatte, tem efeito matte que te protege e acompanha todos os dias. Mesmo, sem pesar, com SPF 15 e alto controle de oleosidade, essa base deixa a sua pele com acabamento sequinho, sem marcar os poros. Realmente ela é bem leve, dá pra perceber também que ela deu uma leve mattificada na minha pele. A pele não tá tão glow, dá pra perceber claramente, né? Aqui, ó, como a base, como a luz capta na pele diferente do que aqui. Só que de cobertura mesmo, não tem tanta, mas eu gosto. Eu acho que tem ocasiões e ocasiões, né, meninas? Tem gente, tem dia que a gente não quer um reboco. Tem dia que a gente quer só a pele de gatinha do cursinho de odonto. Eu vou dar um close na pele, porque realmente eu gostei muito do acabamento da base, ó. Deixou a minha pele bem levinha, deu uma leve mattificada, você vê que a minha pele, tipo, glow, cada vez mais uniforme. Uma cobertura leve pro dia a dia, bem matte, tá? Eu sinto que se eu não tivesse usando um primer tão glow, ela ficaria ainda mais matte. Mas eu acho que foi o matte suficiente pra dar aquela cobertura, aquele acabamento bem natural pra pele, ó. Que é um vício, um vício. A gente saiu do Robocop Gay para pele com um vício de garota, de menina, de cursinho. Ó. Eu gostei. E eu achei que esse tom 25 ficou muito bom na minha pele. Pra uma base matte, ela não ficou laranja, sabe? Não secou, oxidou muito laranja. Acho que na verdade nem oxidou quase nada. Eu gostei muito dela. Hum, Dona Eudora, Dona Eudora. Babadeira, Dona Eudora. Próximo lançamento que eu tenho aqui é um corretivo que quando eu olhei fiquei... Por que eu não faço por vocês? Porque, mana, é um corretivo que é aquela embalagem de batom. Não dá, gente. Se uma marca, se você é uma marca... Assim, eu vou lançar um corretivo em formato de batom que vai ser babadeiro, vai vender horrores. Confia na mãe aqui. Eu posso quebrar minha cara? Posso quebrar minha cara. Mas eu acho esses corretivos com embalagem de batom tão 2005, sabe? Acho que a gente já aprendeu melhor, não é verdade? Então, assim, essa marca em específico se chama Frederica Make. Que é uma marca nova que eu recebi aqui. Nunca recebi essa marca antes. E aí eu fiquei curiosa. Porque vocês sabem que a gatinha aqui gosta de curiar. Então, eu tenho dois tons aqui. Deixa eu só terminar de abrir pra mostrar pra vocês. Então, as cores que eu tenho aqui é a 2 e a 1. Eu vou começar pela 2. Que talvez seja bem claro pra mim. Talvez eu fosse a 3 ou 4. Ai, por quê? Muito seco. Deixa eu dar uma esquentada no produto. Realmente, eu acho que esse aqui é muito claro. Vai dar uma esquentada na minha olheira. Não, 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 não. Já posso adiantar que eu não gostei. Ele tá meio encebado e difícil de passar. Fora a textura que deixou no meu olho. Olha a textura desse corretivo. Vou diminuir um pouco aqui a iluminação. Ó. Cata a textura desse corretivo. Gente, não dá. Não dá. Corretivo de batom não dá. Não dá. Simplesmente não dá, manas. Confia. Confia na blogueira aqui que ela sabe o que fala. Eu testo maquiagem todo dia, praticamente. Ah, o que eu não faço por vocês. Porque, assim, a minha vontade é só abandonar esse corretivo, colocar outro corretivo que eu ame. E só ignorar. Eu tava tão feliz com a basezinha, gente. Mas, assim, esses vídeos de testando produtos novos sempre tem um reprovado. E eu já tava cheirando que ia ser esse corretivo. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que, tipo assim, eu tenho vontade de, por exemplo, trocar de corretivo. Mas tem gente que quando, tipo, ah, eu tenho que fazer maquiagem com recebidos, eu só posso fazer maquiagem com essas maquiagens que eu tenho aqui. Eu não posso pegar alguma coisa na minha coleção. Então, assim, estou na dúvida. Olha isso, a cobertura zero. Frederica Mink, já começamos mal, não é verdade? Nosso relacionamento. Não, gente, esse corretivo não. Eu vou pegar, eu preciso. Eu preciso pegar um da minha coleção, tá? Esse aqui, não. Zero. Nota zero. Uma pena, porque assim, né? Né. Né. Eu tenho mais outras coisas da Frederica Mink pra gente testar, tá? Então, ainda... Eu ainda tenho esperanças. Só que esse corretivo, realmente... Né. Próximo produto, eu vi umas gatinhas falando desse corretivo... Corretivo não. Contorno cremoso no Instagram, da Tracta. E aí eu decidi, eu falei, ah, eu tenho esse negócio aqui. Eu vou testar. Ele é tipo um rolom, assim, de contorno. Porque eu vi no Insta e as gatinhas estavam arrasando. Nas mix com ele. Daí vamos ver se é bom. Essa cor é um pouquinho mais acinzentada do que eu costumo fazer, mas vai que funciona, não é verdade? A gente também tem que estar com a mente aberta pras coisas, meninas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. O babado é o seguinte, eu gostei desse contorno, ele é ligeiramente mais pigmentado do que eu imaginei, mas eu gostei bastante, bem cremoso, espalhabilidade maravilhosa. Olha que bonito que ficou a maquiagem, ó, e eu gostei bastante desse tom também. Enfim, milhões, eu não tenho um pó solto pra selar tudo isso, então eu vou selar minha make e aí eu já volto. Vamos para os olhos, eu tenho algumas novidades aqui. Eu vou usar essa sombra duo, que é feito mate, feito brilho, de Eudora Soul. A gente vai começar com uma coisinha mais neutra na parte de cima e aí a gente move-se para algo mais bafônico depois, que eu acho que eu vou colocar um negócio colorido na parte de baixo. Vocês vão ver. Essa aqui, esse tom é o tom dourado. Eu vou dar um zoomzinho aqui pra vocês verem. Eu vou começar... Minha pálpebra não tá selada, tá? Porque eu sabia que eu ia usar sombra cremosa e eu acho que elas ficam bonitas mais numa pálpebra que não tá selada. Eu não sei quanto colocar. Acho que isso aqui tá bom. E vou espalhar dando batidinhas primeiro. Ai, mara, ela não é tão pigmentada assim. O que é bom nesse caso, porque eu achei que eu ia colocar muito produto, mas no caso tá mara. Porque assim, se fosse no BT Velvet, essa sombra tava já na minha testa, de tão pigmentada que ele é. Mas às vezes a gente erra a mão, né? Aí é chato. Gostaria desse tom. Esfuma muito bem. Eu tô impressionada com essa linha de Eudora Soul, hein? Dois minutos, esfumou tudo. Só por desencargo de consciência, eu vou pegar meu bronzer e eu vou colocar um pouquinho de pó pra selar essa sombra. Porque assim, ela meio me deu a impressão que ela seca sozinha. Só que como o nosso corretivo já tava meio melecado, eu tô com medo dela acumular. Então eu vou selar só um pouquinho com o bronzer. Só pra dar um pouco de longevidade. Eu tô obcecado por esse tom. Acho que complementa minha pele muito bem. E aí eu vou com o lado glow pra gente ver se é babado. É mais delicado esse brilho. Olha que lindo que ficou. Vou pegar só mais um pouquinho do bronzer. Só pra dar uma esfumada aqui na Cutty Crazy. Pra dar uma definition. Vou fazer de loutro lado. Ui. Não, 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 não. Não, 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 não. Por que, senhor, eu sou assim? Ai, a gente finge que nada aconteceu, hein? Pelo amor de santo Cristo. Vou fazer do outro lado. Pela madrugada. Eu vou varrer o baking aqui. Que aí a gente vai fazer logo a parte de baixo. Olha esse olho, meu pai. Bem neutro, na verdade. Mas a gente vai dar um up com um babado aqui. Que já já mostro. Mas primeiro eu quero fazer a parte de baixo. Ou eu faço delineado primeiro? Acho que eu vou delinear primeiro. Nossa, fazia tempo que eu não fazia um delineador tão certinho como esse. Vamos captar esse momento na história. Ó. Zilhões. Tá, esse lado não ficou tão perfeito, mas tá valendo. Daí, voltando pra Frederica Make, eu tenho aqui os lápis coloridos. E vocês sabem como eu tô na vibe de lápis colorido. E aí eu fiquei na dúvida de qual usar. Eu acho que eu vou usar o rosa. Ou o roxo. Eu acho que eu vou usar o rosto. Vou testar o rosto aqui com vocês. E aí eu vou esfumar com outra sombra roxa. Mas vamos ver se fica babado, sabe? Porque eu quero um negócio bem pigmentado. Uh, a mim me gusta. Nossa, super pigmentado esse. Agora sim, dona Frederica. Senti firmeza. Mega cremoso também Nossa, amei, realmente Daí rapidamente vou pegar Vou usar esse tom aqui Ui, meu olho tá lacrimejando Esse tom da paleta Rainbow da Ruby Rose E vou dar uma esfumada Olha que lindo Ó, poderoso, viu Poderoso esse lápis Esse lápis de olho tá babadeiro Eu quero colocar glitter Faz muito tempo que eu não uso glitter na minha maquiagem E assim, esse não é um recebido recente Mas eu amo Que é o glitter em gel da Uni Makeup Esse aqui é o tom 07 Eu vou colocar um pouquinho desse Desse gel aqui Com o dedo mesmo Ó, acho que tá um pouquinho durinho Faz um tempo que eu não uso, na verdade Uh, girl E o bom é que como é um gel Ele não cai muito Aí dá pra fazer com a maquiagem já pronta Sabe, o olho Hum, vou botar no outro agora Nossa, ficou histórico esse olho, hein Na moral Na moral Ficou histórico esse olho, hein Eu vou colocar a cílio pro X E a gente volta pro... Não, na verdade eu não vou Ah, brincadeirinha do malandro Ah, eu vou colocar Na verdade Duas coisas Ah, ainda da Frederica Make Eu tenho aqui, ó Selfies, pó compacto ultra fino E aí Eu vou dar uma iluminada no meu rosto Com esse pó Não é um pó iluminador Mas é um iluminado match Então eu vou pegar Esse aqui é o tom 02 E aí eu vou dar uma iluminada aqui Embaixo dos olhos E no centro da testa Você vê que deu um glow, né Deu um glow Eu vou voltar aqui rapidinho Com o meu pincel de contorno Só pra dar uma esfumada Mas ó Como deu uma iluminada Eu gosto desse truque Faz tempo que eu não faço Daí a gente vai com um blushzinho De menina Também da Frederica Esse aqui que é o blush perfect O nome dele é Balé Eu espero que ele não fique marcado Nossa, que lindo esse blush Hoje eu vou usar iluminador Que novidade É, tem esse aqui chamado Flash Boom Também, eu acho que é relançamento da Bruna Malheiros Eu não sei se esse iluminador já existe Porque eu não sei Não sei se ele foi reformulado E aí eu tenho dois tons aqui Um mais rosado do que o outro Eu vou usar o mais clarinho como iluminador Que se chama, não sei Porque não tem o nome, tipo O tom da No babá Só tem na caixa É o Tulipe Que eu acho que deve ser E o Lily Faço a mínima ideia Eu esqueci desse detalhe Eu tinha que ter visto Antes de tirar da caixa Porque Que confuso Daí ele é tipo soltinho Vou botar um pouquinho aqui E aí eu vou pegar Me pincelito E vou aplicar Uh Nossa, muito, 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 muito Meu Deus Tá Consegui tirar bastante produto aqui Pera aí Você literalmente precisa de pouquíssimo Essas coisas da Bruna Malheiros Tudo muito brilhoso, meu pai Em farelo o negócio já vem milhões Vou usá-lo também Um pouquinho Cadê meu pincelito? Nossa, é um drama pra achar pincel nesse negócio Fico 50 anos pra achar um pincel Ah, vai com esse aqui mesmo Porque eu não tô com mais paciência de ficar procurando Vou colocar ele um pouquinho aqui Né, no canto interno E aí eu vou colocar um pouquinho aqui Embaixo da sobrancelha E um restinho só no nariz Nossa, ele brilha demais, gente Pelo amor de Deus Você vai precisar de um desse pra sua vida inteira Porque é só um farelo e ele já fica milhões Cílio aplicado Olha esse olho Brasil Hum, muito, muito invejinha, né? E aí eu vou testar o último produto que eu recebi Que é essa, tipo, batom-caneta da Shiseido Que se chama Lip Liner Ink Duo De um lado, é tipo um lip balm pra você preparar a boca Daí uma vez a boquinha preparada Inclusive esse tom aqui é o 04 Ele vem, tipo assim, um lápis do outro lado Que corzinha linda E aí eu vou finalizar com esse aqui Kiss Me Hidratante da Eudora Soul Que eu acho que é o único batom que eu tava aqui de recebidos Que vai combinar com esse lip balm Esse lip balm não Esse lip liner Ai, que cheiro gostoso Olha essa cor Amei, amei Vou finalizar meu cabelo e já volto Make pronta Olho pronto Vamos lá, pro que eu gostei Pro que eu não gostei E pro que ficou em cima do muro Beleza? Vamos começar pelo primer Gostei desse primer facial da Tracta Nenhuma novidade Um primer siliconado pra poros Mas eu gostei do desempenho dele na minha maquiagem Achei que devidamente ele matificou Vocês viram claramente, né? E eu achei que minha base aplicou bem bonita em cima dela Gostei Aprovado pra mim Também vou aprovar o contorno facial Achei lindo o tom Achei muito bonito A esfumabilidade dele Como ele ficou no meu tom de pele O claro tem um tom muito interessante Não era um tom exatamente que eu escolheria primeiro Assim, se eu visse na loja Mas gostei muito dele E achei ele um pouquinho pigmentado demais Então da próxima vez eu acho que eu vou ser um pouco mais cuidadoso Mas no geral eu acho que ficou muito bonito O contorno da maquiagem de hoje Daí vamos pra base Gostei muito dessa base da Eudora So Achei realmente ela bem mate Então se você não gosta de base mate Corra! Mas o acabamento dela na pele Achei muito levinho Muito bom, muito pro dia a dia E realmente eu gostei muito do desempenho dela na minha maquiagem hoje Quero testar mais justamente pra ver o quanto ela vai durar na minha pele Quanto tempo ela vai ficar bonita Mas eu achei que minha pele deu um glow Depois que eu usei ela eu gostei bastante Ficou bem bonita, assim, bem leve Bem respirável a minha pele E realmente o Sapor 25 é a minha pele É o tom da minha pele Eu acho que eu não tenho nenhuma base que o tom é tão parecido com a minha pele natural Gostei muito desse batom também É... eu esqueci o nome dele É o batom avelã Achei lindo esse tom Ficou muito bonito E aí eu também vou aprovar o... Cadê esse aqui? A sombra, a sombra líquida Eu gostei muito principalmente do lado mate Eu achei que esfumou muito bem Não é super pigmentado Porém ele esfuma como um sonho E constrói camadas Então se você quer uma coisa mais pigmentada É só você colocar mais produto O lado brilhoso ele é bonito Eu não vivi, morri e renasci pelo lado brilhoso É um brilho um pouco mais sutil Mas realmente eu achei o acabamento muito bonito E aí a gente deu uma gliterinada pra gente dar um quê? A mais no look Mas eu achei que só com a sombrinha já dava um chacho Gostei, gostei Daí vou falar logo sobre esse lápis barra lip balm da Shiseido Eu acho que pelo valor não tem nada muito especial Eu acho que a Shiseido tem outros produtos que eu amo Mas eu gostei da precisão do lápis Eu achei a cor muito bonita No geral eu gostei da experiência do produto A parte do lip balm é ok também Não é algo que eu tipo Ai, odiei, não compraria nunca Agora que eu tenho eu vou usar Mas definitivamente não é meu produto assim Que eu mais gosto do portfólio da Shiseido Da Bruna Malheiros eu só fiquei intimidada um pouco Sobre da pigmentação Achei tudo muito Eu acho que eu nunca falaria isso Mas é tudo muito brilhoso Então se essa não é a sua vibe Eu acho que é a vibe dela Acho que tem a cara dela inclusive A marca e tal Mas eu acho muito intimidador O Marmelade Eu gostei até de usar ele como um primer Eu preciso usar muito menos Eu acho que esse foi o rolê Não é que eu não gostei É que eu tenho que treinar a minha mão Porque eu dei uma pesada, sabe? O Marmelade eu achei muito bonito Eu me vejo usando ele assim no meu corpo e tal Como um glow Mas realmente definitivamente eu preciso de muito pouco produto E aí eu digo mesmo sobre os iluminadores em pó Ele ficou lindo Mas eu literalmente usei uma poeirinha Pra ele ficar já esse efeito Que eu já acho um iluminador Mais chamativo Então assim Realmente Se você usar muito Fica com um acabamento um pouco datado Para mim No momento que eu estou gravando esse vídeo Talvez se você estiver vendo esse vídeo daqui a 5, 10 anos Eu possa ter mudado de opinião Mas nesse momento Não é esse iluminador muito glow Muito branco Não é muito a minha vibe Eu gosto mais de algo assim Eu acho que esse aqui é o meu limite Então realmente você precisa de muito pouco produto Para fazer funcionar Isso é bom e isso é ruim Porque de primeira, né? Vem aquele tacho que você fica Meu Deus! O que eu estou fazendo? Mas eu gostei Vou aprovar todos os produtos Achei muito legal Vamos lá para a Frederica Make Vou começar falando do pó compacto Gostei Achei que ele tem uma cobertura média Para um pó compacto Bem sequinho Bem bonito Não peso na pele Preciso Obviamente eu preciso testar mais Mas eu gostei Achei que Fez o trabalho que eu queria que ele fizesse O blush também Eu acho que eu gostei mais do blush Do que o pó Inclusive achei esse tom muito bonito Muito sutil Mas ao mesmo tempo Dando uma coradinha Que eu acho que a maquiagem precisava Não ficou marcado Eu odeio quando o blush É muito pigmentado Que parece que é uma sombra E esse aqui eu acho que é pigmentado O suficiente para aparecer Mas ele não é pigmentado O suficiente para você conseguir esfumar E não ficar tipo muito marcado Gosto muito Achei muito bonito O corretivo de batom cancela Isso aqui eu acho que foi um surto coletivo lá Não sei quem aprovou esse produto Se essa pessoa realmente usa maquiagem Mas é... Período Período Esse corretivo aqui a gente só esconde na fanbase Mas tudo bem Porque eu acho que eles se redimiram com o lápis de olho Achei o lápis de olho super pigmentado Muito fácil de espalhar Eu amei o acabamento dele no meu olho Ficou um negócio que eu tava... Amando É sobre isso, gente Essa é uma maneira muito legal de você aplicar cor na sua maquiagem Quer colocar um pouquinho aqui Acho que fica bem legal Se você tem medo de adicionar cor na sua maquiagem Mas tá afim Faz um look como esse Que eu acho que você vai amar Se pá, pode até tirar um glitter Se o glitter foi too much Pode tirar o glitter e deixar só a corzinha aqui embaixo Que eu acho que vocês vão amar E é isso, gente No geral eu amei a maquiagem de hoje O que vocês acharam? By the way A maquiagem está sendo complementada Com esse lindo suéter de moletom Da Dentuso Que é minha lojinha em parceria com a Nerd Universe Olha Esse aqui é o moletom rosa Com o nosso mascote Eu que desenhei esse mascote Porque a gatinha aqui é talentosa, tá? Vou deixar o link pra nossa lojinha aqui embaixo Que vocês podem lá conferir Tá em promoção algumas coisas Então corre lá E aí agora eu vou deixar alguns vídeos aqui Pra você continuar marotando nesse canal Beleza? Vejo vocês na próxima Um beijo Bye Bye E aí E aí E aí